E aí galera do YouTube, voltando pessoal, a gente conversou aqui com um rapaz que trabalha aqui na fazenda E ele deixou a gente filmar aqui a frente desse casarão E dentro não vai dar para entrar não, eu acho, porque está fechado Mas olha ele aí, em 1911, como eu tinha mostrado para vocês É um casarão muito antigo pessoal, branco e azul Então eu vou subir aqui as escadas aqui, tentar mostrar aqui um pouquinho aqui para vocês É Marco, vai aqui não, vem Ó Subi aqui Está chovendo aqui hoje galera Vou ver se eu consigo subir o drone aqui, mas eu acho que está meio... Vou ver se eu consigo subir o drone galera, porque se eu conseguir vocês vão ver aí no canal né O vídeo do drone Ó Pode ser que dê Marquinhos, para subir o drone aqui, vamos ver 19 degraus 19 degraus Ó, um passarinho ali voou Aí tem essa capela aí também ó As partes né, que eu mostrei para vocês a frente Mas aqui só dá para vir até aqui mesmo galera Ó galera, isso aqui é muito antigo, se coloca a lâmpada né, não sei o nome Muito antigo mesmo galera, aqui olha o piso aí, como é que é o piso Antigão mesmo, 1911 pessoal, ou seja 1911 para 2011, 100 anos Cento e dez anos Cento e dez anos, não dá para entrar não porque... Porque está fechado né, como eu falei para vocês Pé de carambola Pé de carambola ali cheio pessoal, então eu vou fazer o seguinte Eu vou, eu acho que eu vou ver se eu consigo subir Marcos, o drone aqui Vou ver se eu consigo subir o drone Isso aqui é pé de pinha pessoal, mas está bem doente eu acho né, com problema aí Porque está bem, é, como é que eu chamo? É, é, seco né, preto ó, os frutos ó Tem ali preto Isso acontece em muito local do Brasil, em muitos lugares do Brasil Aqui é uma gaiola que eu mostrei Só deu para vir até aqui galera, para entrar não dá não Tá fechado Casarão Vou ver se eu consigo subir agora o drone ó Deu uma pequena Deu uma pequena parada aí Tem uns patos ali, tem uns bois ali Ó, parece que vai fazer sol Né? E, e... Como é que eu posso dizer para vocês? E aí, se eu consigo colocar o drone pessoal Que eu vou subir aqui nessa parte aqui Certo? Então vou ver aqui Se vai dar para subir aqui pelo menos o que? Que é uns 5 minutos Né? De vídeo Para ficar Interessante, né? Beleza? Então eu volto daqui a pouco ali está a capela Vou ver aqui Se eu consigo filmar aí Para vocês verem a capela Ó Essa é a capela também Ela foi construída na mesma data eu acho, né? Desse casarão 1911 pessoal Tem ali o sino dela ali Tocar nisso aqui ela fecha todinha Né? Tocar nisso aqui ela fecha todinha Isso aqui é um mato pessoal É interessante uma planta Você toca nela com o dedo, ó Ó Fazer aqui a demonstração nesse aqui, ó Fechou Ó Toca assim ela fecha pessoal Então é isso aí galera Vou ver se eu consigo subir aqui Eu mostrei ali aquela casa ali Para vocês ali de farinha, né? Antiga Tem uma caldeira bem antiga ali galera Que tem um engenho aqui Por trás dessa bananeira aqui Mas não Mas não dá para Para Eu vou ver se eu consigo Não sei se eu vou conseguir ali, né? Eu vou ver se eu vou, Marcos Eu vou ali naquela caldeira ali Filmar ali a caldeira Pode entrar ali? Pode ir Pode Pera aí, Marcos Não Eu acho que vai chover ainda Vou ver se eu consigo filmar a caldeira ali Pessoal Para vocês do engenho antigo Que tinha aqui Né? Nessa localidade aqui Né? É... Vamos lá Filmei aqui para vocês Já nessa casa antiga aqui de farinha Né? No vídeo anterior É esse Ó Tem uma caldeira ali pessoal Do engenho Tá ali ainda De ferro Maciço Deve ser muito pesado Deve ser Muito não Extremamente pesado Né? Para ser sincero Eu vou ver se eu consigo passar aqui Por baixo do arame Ó Eu espero eu que não tenha Cachorro aqui, né? Porque eu não perguntei O homem ali se tinha Ó Isso aqui já fazia parte do engenho O engenho antigo pessoal Que tinha aqui na região Ou melhor Aqui mesmo Onde eu estou aqui, ó Ó Ainda tem aqui as ruínas dele Né? Ó A caldeira ali Tem ali Caldeira Tem essas partes aqui dele Isso aqui é ferro pessoal Ó Ferro maciço Ferro puro Ó a grossura disso Ó Isso aqui deve dar o que? Uma polegada pessoal Aqui o que? Dois centímetros Dois centímetros no mínimo A espessura desse ferro Tem que ter cuidado aqui Com Sei lá Abelhas Ó Tem uns tanques aqui Que eu não sei Não sei se eu consigo subir aqui Deixa eu me ver aqui Galera Uma coisa aqui Me arriscar aqui Ó Ó Ó Galera Consegui subir Muito perigoso aqui Ó Vamos ver Vê aqui O que é que tem aqui Ó Ó pessoal Como é que isso é fundo Isso aqui era o tanque Acho que Onde talvez Aqui entrava aqui dentro A A cana Né O caldo de cana Quando era moída Ou talvez o álcool Não sei Vou pra ali não Que é perigoso pessoal Muito alto Deve estar aqui O que? Uns dez metros aí De altura Bem alto mesmo E ali é a caldeira Galera Ó A caldeira Nunca vi uma caldeira Na minha vida Parece até uma caldeira Do Titanic Galera Vocês viram aquele filme Lá O Titanic Né Deixa eu chegar ali Perto ali Ó Daqui pra ali Eu vou pular ali Daqui pra ali É baixinho Deixa eu ir ali Descer aqui Eu vou por aqui Por aqui Devagarinho Tentar filmar Essa caldeira aqui Galera Que interessante isso Isso aqui Deve ser De 1911 Galera 1911 A data ali Do casarão Deve ter a mesma data Dessa E aqui é a caldeira Pessoal Ó Que interessante Que coisa magnífica Só lembrando De cuidar aqui Pra não Ó como é que é Igualzinha pessoal Do Titanic Assim O formato Interessante Cheio de mato Né Aqui dentro Tem um buraco Aqui em cima Não sei se eu devo Me atrevo a subir Porque pode ser Que tenha alguma Algum Algum É Casa de abelhas Né Ó do outro lado Aqui como é Completamente No mato Pessoal No mato Mas eu não vou subir Não Aí não Vai ficar assim mesmo Não mexe com quem Tá quieto Tem um buraco Aí em cima Né Quem souber aí Como é que funciona Pessoal Essas caldeiras Aí antigas Vocês podem comentar Aí Acredito eu Que ela deve ter aí Aproximadamente De largura Três metros Eu vou botar aí Três metros No mínimo De largura Né Assim ó Agora de Ou melhor Comprimento De largura Deve dar aí O que é Um metro e meio E a altura Um metro e meio Também Isso aí é muito pesado Pessoal Então eu vou tentar Subir o drone Pessoal Ali Né Se eu conseguir subir O drone Eu vou tentar Colocar o drone Ali baixinho Aqui né Na caldeira E vocês vão ver aí Certo Então aguardem aí Volto já Com a outra parte Pessoal Vou tentar subir Acho que não vai chover Agora não Vamos ver O que é que vai dar O que é que vai dar